Oi gente! No vídeo de hoje eu vou gravar uma tag que são 20 perguntas sobre músicas e eu vou ter que responder qual a música que eu mais gosto qual que eu menos gosto enfim, vocês vão ver ao longo do vídeo então pra saber as minhas respostas é só continuar assistindo o vídeo Número 1, minha música favorita gente, isso é muito difícil eu não tenho uma música favorita eu tenho milhares de músicas favoritas mas eu vou falar uma que eu tô gostando muito que eu tô viciada e que eu tô escutando muito ultimamente que é It Ain't Me do Caio com a Selena Gomez Pergunta número 2, uma música que eu odeio gente, eu não odeio nenhuma música tem músicas que acho que acabam enjoando que são aquelas músicas chiclete que você ouve, ouve, ouve e aí você cansa mas não tem uma música que eu odeio 3, uma música que me deixa triste acho que uma música que me deixa triste é Say You Won't Let Go do James Arthur 4, uma música que me lembra de alguém acho que uma música que me faz lembrar de todos os meus amigos em geral é Count On Me todos os meus amigos já me ouviram cantar essa música eu tô sempre cantando com eles e é uma música que eu amo demais 5, uma música que me deixa feliz uma música que tá me deixando muito feliz ultimamente é uma música do Justin não, não é do Justin, né? mas é uma música que tem participação do Justin e que todo mundo tá viciado nessa música ninguém para de escutar é uma música pra você dançar e é I'm The One tem participação do Justin amei essa música 6, uma música que me lembra de um momento específico acho que... 7 Years 7 Years é uma música que me... que a cada passagem da música você vai lembrando da sua vida com certeza essa música tá na lista 7, uma música que eu sei a letra inteira é uma venenosa com certeza se você não assistiu se você não assistiu a mim participação da minha voz pode assistir que essa música eu já sei de cor de tantas vezes que eu tive que cantar ela o meu vídeo do G-Show aliás tá linkado aqui embaixo então se você ainda não assistiu pode assistir 8, uma música que me faz dançar tem música que eu... toda vez que eu escuto me dá vontade de começar a pular enfim e essa música é Call It Whatever da Bella Thorne 9, uma música que me ajuda a dormir pra essa eu escolhi a Neverland da Zendaya 10, uma música que eu gosto em segredo gente eu vou falar a minha música que é a música que eu mais tenho escutado que gente já vou jurar a música mais docente da minha vida que é Youth do Troy St. Van gente é a minha música sério o que que você gosta em segredo? não eu não gosto em segredo não tem nenhuma música que eu gosto em segredo você admite todos os seus gostos musicais é é é 11, música com a qual eu me identifico ah já sei acho que uma música que eu me identifico pode ser Love Myself da Hailey Stanfield é uma música que eu gosto bastante porque sabe ela fala bem de amar a si mesmo de se aceitar do jeito que você é e acho que essa música não é só pra eu me identificar acho que é uma música pra todo mundo que todo mundo deveria se identificar é uma música maravilhosa 12, uma música que eu cantava e que agora eu odeio como eu já falei eu não odeio uma música mas tem uma que eu tô pensando aqui que eu já cantei ela tantas vezes mas tantas vezes que eu acabei enjoando que é Paris do Chainsmokers mas é uma música muito boa essa aqui enjoei 13, música do meu disco preferido eu vou falar uma música da cantora e ídola da minha vida que é a Ariana Grande e acho que é Dangerous Woman 14, uma música que eu sei tocar em algum instrumento gente, eu não toco nada assim, muito bem porque eu vou começar a fazer aula de violão por agora mas eu aprendi a tocar recentemente trem bala no violão e acho que é a única música que eu sei tocar e tá todo mundo cantando todo mundo ouvindo né, é uma música chiclete 15, uma música que eu gostaria de cantar em público essa todo mundo não tem nenhuma pessoa que não conheça essa música que é Despacito que tem participação do Justin né Despacito 16, uma música que eu gosto de ouvir dirigindo eu dirijo, produção? Laura, ainda não tem idade acho que não mas imagina você tá num carro com um volante e o vidro aberto e ventos no seu cabelo shoutout to my ex little mix gente, o clipe é no canal né, nessa música música é representativa também shoutout to my ex you're really quite the man 17, uma música da minha infância eu vou falar uma que é uma música bem vibes, assim bem tranquilinha que eu ouvia quando eu ainda tava na Espanha que os meus pais tocavam pra mim colocava no computador pra eu conseguir fazer qualquer coisa qualquer coisa eu fazia ouvindo essa música que é Aquarela do Toquinho 18, uma música que ninguém sabe que eu gosto uma música que é não é bem rock é uma música mais MPB só que tem uma versão dela em rock que eu gosto muito que é João de Barro da Maria Gadu que eu gosto demais 19, uma música que eu quero que toque no meu velório eu não quero morrer hoje deixa eu ver nossa que música assim gente, se alguém te perguntar qual música você quer que toque no seu velório o que você ia responder? essa é uma pergunta pra se pensar sabe? qual música você gostaria que tocasse no seu velório? Blackbird dos Beatles já sei já sei see you again see you again eu gostaria que tocasse no meu velório eu não gostaria de ter um velório muito em breve pode demorar um pouquinho mais porque eu tô muito nova ainda pra morrer mas see you again tá joia e por último mas não menos importante 20 uma música que eu quero que toque no meu casamento nossa essa daí Thousand Years sem dúvida Thousand Years Gente, então esse foi o vídeo essas são as 20 músicas que me marcam que marcaram a minha vida e eu vou deixar no bloco de informações as perguntas pra quem quiser responder também se você gostou do vídeo deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação e é isso até o próximo vídeo